Força de um bem Vem me possuir Pra tomar conta do meu coração Provar mais uma vez dessa paixão Que te ama, que te quer demais O teu cheiro não saiu da minha roupa E também dos meus lençóis Que o suor exala um cheiro tão gostoso Que fico pensando em nós Olhando pra sua fotografia Me derreto de desejo Não me sai do pensamento O calor daquele beijo Não calenta e não consigo nem dormir Vou gritar pra você que te amo Vou jurar pra você que te quero Eu preciso provar isso pra você Vem me possuir Vem tomar conta do meu coração Provar mais uma vez dessa paixão E te ama, que te ama, que te quer demais Vem me possuir Vem sentir o calor dessa emoção Estou virando praça de calvão Te desejo Te desejo Desejo demais Desejo demais Desejo demais Eu preciso provar isso que te amo, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama, que te quer demais Vem me possuir Vem me possuir Vem tomar conta do meu coração Vem tomar conta do meu coração Provar mais uma vez dessa paixão Que te ama, que te ama, que te ama, que te quer demais Vem me possuir Luciene Melo Quero saber quem te salva na hora do aperto Tem dó do seu peito carente de amor Realiza todos os seus desejos Provoca teus beijos, te dá mais calor Me diz, meu amor Me diz, sou eu ou ela? Só quero saber Quem domina essa fera selvagem Te leva a miragem ou o prazer Que depois do cansaço da cama Te faz um carinho pra adormecer Me diz, meu amor Me diz, sou eu ou ela? Me diz, sou eu ou ela? Quero saber Me diz, sou eu ou ela? Quero saber Me diz, sou eu ou ela? Então baixa a bola, se entrega pra mim Acaba com isso, não chore por ela E se outra vez ela te procurar Com essa conversa de quero te amar Sai fora dela Então baixa a bola, se entrega pra mim Acaba com isso, não chore por ela E se outra vez ela te procurar Com essa conversa de quero te amar Problema dela Problema dela Luciene Pelo Apaixonando Brasil Me diz, sou eu ou ela? Quero saber Quero saber Me diz, sou eu ou ela? Só quero saber Me diz, sou eu ou ela? Então baixa a bola, se entrega pra mim Acaba com isso, não chore por ela E se outra vez ela te procurar Com essa conversa de quero te amar Sai fora dela Então baixa a bola, se entrega pra mim Acaba com isso, não chore por ela E se outra vez ela te procurar Com essa conversa de quero te amar Problema dela Luciene Pelo Eu não vou mais entrar nesse seu jogo Não vou mais Daqui pra frente Você vai ter que decidir Suas palavras de mentiras me sufocam Pondo em risco o nosso amor Nosso amor O nosso amor Tô querendo uma saída Tô querendo me encontrar Porque sei que desse jeito Não dá pra ficar Agora é tudo ou nada Cansei de ser brinquedo desse amor Agora é tudo ou nada Você me iludiu e me usou Jogou fora a paixão Meu desejo Agora é tudo ou nada Cansei de ser brinquedo desse amor Agora é tudo ou nada Você me iludiu e me usou Jogou fora a paixão Meu desejo Luciene Pelo Luciene Pelo Eu não vou mais entrar nesse seu jogo Não vou mais Daqui pra frente Você vai ter que decidir Suas palavras de mentiras me sufocam Pondo em risco o nosso amor Nosso amor O nosso amor Tô querendo uma saída Tô querendo me encontrar Porque sei que desse jeito Não dá pra ficar Agora é tudo ou nada Cansei de ser brinquedo desse amor Agora é tudo ou nada Você me iludiu e me usou Jogou fora a paixão Meu desejo Agora é tudo ou nada Cansei de ser brinquedo desse amor Agora é tudo ou nada Você me iludiu e me usou Jogou fora a paixão Meu desejo Agora é tudo ou nada Cansei de ser brinquedo desse amor Agora é tudo ou nada Você me iludiu e me usou Jogou fora a paixão Meu desejo Agora é tudo ou nada Cansei de ser brinquedo desse amor Agora é tudo ou nada Você me iludiu e me usou Jogou fora a paixão Meu desejo Agora é tudo ou nada Cansei de ser brinquedo desse amor Agora é tudo ou nada Você me iludiu e me usou Já não preciso nem falar Está escrito em meu olhar Tudo que sinto por você É mais do que posso entender É mais do que posso entender E foi assim que eu sempre quis O tempo inteiro só pra mim A tua mão a me tocar Os meus segredos desvindar Ah, como é grande esse amor Apaixonada agora e sou Pra sempre quero te amar Nada irá nos separar Nada irá nos separar Nada irá nos separar Ah, como é grande esse amor Ah, como é grande esse amor Luciene Melo Por muitos mares naveguei Até que um dia te encontrei Na correnteza da paixão Pra descansar meu coração A cada instante Te amo mais Estou me entregando a esse amor Sem fim Eu não vou te perder jamais Só quero ter você pra mim Ah, como é grande esse amor Ah, como é grande esse amor Apaixonada agora e sou Eu sempre quero te amar Nada irá nos separar Ah, como é grande esse amor Quando a amor vem cegar E traz a paz, a dor se desfaz E eu digo Ah, como é grande esse amor Apaixonada, glória e sol Pra sempre quero te amar Nada irá nos separar Ah, como é grande esse amor Nada irá nos separar Ah, como é grande esse amor Ah, como é grande esse amor Você pediu amor pra eu não te tocar Meu coração chorou, mas a saudade faz lembrar Você pediu pra mim não pensar em você Meu coração só tem amor e ele é teu Você pediu amor pra eu não te tocar Meu coração chorou, mas a saudade faz lembrar Você pediu pra mim não pensar em você Meu coração só tem amor e ele é teu Você que magoou meu coração Me atingindo com a flecha da paixão Pra que desprezar todo esse meu jeito de ser Você quer destruir o nosso amor O fruto lindo que ainda nem deu flor Colocando tudo a perder A perder A perder Lucie R. Bell Você pediu amor Você que magoou meu coração Me atingindo com a flecha da paixão Pra que desprezar todo esse meu jeito de ser? Você quer destruir o nosso amor Um fruto lindo que ainda vendeu flor Botando tudo a perder 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 Aperte Numa roda de amigos você é capaz E as minhas palavras se perdem no ar Eles logo percebem a minha fraqueza E o ciúme me invade dos pés da cabeça Fico a doa, amor Sem querer fui saindo de mim Imagina nós dois nessa paixão sem fim Vem dizer que é verdade Antes que eu te esqueça Vai coração Vai coração Quero teu colo viver esse amor Beijar tua boca, provar o sabor Alimentar o que há dentro de mim Sonhos, loucuras, amor sem fim Então me abraça Me dá um carinho Faz um esforço Estou tão sozinha Ai, como eu quero Como eu te quero Dono do meu coração Oh, 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 oh Imagina nós dois, nessa paixão sem fim Vem dizer que é verdade, antes que eu te esqueça Vai coração Vai coração Quero seu solo viver esse amor Beijar tua boca, provar o sabor Alimentar o que há dentro de mim Sonhos, loucuras, de amor sem fim Então me abraça, me dá um carinho Faz um esforço, estou tão sozinha Ai, como eu quero Como eu te quero Dono do meu coração Quero teu colo viver esse amor Beijar tua boca, provar o sabor Alimentar o que há dentro de mim Sonhos, loucuras, de amor sem fim Então me abraça, me dá um carinho Faz um esforço, estou tão sozinha Ai, como eu quero Ai, como eu quero Dono do meu coração Dono do meu coração O mesmo amor que te dei Tão cedo me magoei Tão cedo me magoei Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andorinha sem asas pra voar Como dói, veterino de mar Volta e me diz Que posso te esperar Que é bem maior Nosso amor Quando já desceu meu Deus Amor, eu te juro, chorei Como se parte de mim Vou se acabar Mas te esquecer Eu já tentei Mas se pude a mais O meu coração Que ainda é puxa e não sabe viver Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andorinha sem asas pra voar Como dói, veterino de mar Volta e me diz Que posso te esperar Que é bem maior Nosso amor Luciene, apaixonante do Brasil Dona de mim eu já sei Dona demais do que imaginei Por isso eu te quero Te espero voltar pra mim Sem teu amor Sei que não sou ninguém Antorinha sem asas pra voar Como dói, veterino de mar Volta e me diz Que posso te esperar Bem maior Que é bem maior Que é bem maior Oh, baby Volta e me diz De ano Que é bem maior Nossos sonhos Que é bem maior A força desse amor Oh, 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 oh Quando chega o silício Me domina E o meu coração se para Em seguida O meu corpo se agita Faz o que quiser de mim De repente De repente teu olhar Me tira a roupa E uma febre me invade Fico louca E aí você acaba Todo tédio Com um toque especial Despertando minha fúria Minha tara Eu desejo a mal Ai, 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 ai Bota a linha no fogo Queime essa paixão O meu coração De só querer te amar Já transbordou por dentro Ai, ai, ai Bota a linha no fogo Faz tudo de mim Faz, 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 faz assim Um amor assim É velejar no mar Sempre a favor do vento Te amo, pai, senhor Luciene Melo De repente teu olhar Me tira a roupa E uma febre me invade Fico louca E aí você acaba Todo tédio Com um toque especial Despertando minha fúria Minha tara Eu desejo a mal Ai, 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 ai Bota a linha no fogo Queime essa paixão O meu coração De só querer te amar Já transbordou por dentro Ai, ai, ai Bota a linha no fogo Faz tudo de mim Faz, faz, faz assim Um amor assim É velejar no fogo É velejar no mar Sempre a favor do vento Ai, 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 ai Bota a linha no fogo Queime essa paixão O meu coração O meu coração De só querer te amar Já transbordou por dentro Ai, 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 ai Bota a linha no fogo Faz tudo de mim Faz, faz, faz assim Um amor assim É velejar no mar Sempre a favor do vento Se ama o paixão Luciene Belo A liga no fogo Ainda dói em mim a sua ausência Não dá pra enganar a solidão Saudade no meu peito me maltrata O meu corpo sente a falta dos carinhos seus Não dá pra disfarçar os sentimentos Inútil esquecer essa paixão O gosto do teu beijo está em mim Não posso viver assim, mentindo pro coração Como é triste a solidão dentro de mim Sem você tudo é sem graça, é tão ruim Eu queria ter a chance de te ver Te olhar dentro dos olhos e dizer Te amo, te quero Não dá mais pra mentir para o meu coração Te amo, te quero Sem ter você meu mundo virou solidão Como é triste a solidão dentro de mim Sem você tudo é sem graça, é tão ruim Eu queria ter a chance de te ver Te olhar dentro dos olhos e dizer Te amo, te quero Não dá mais pra mentir para o meu coração Te amo, te quero Sem ter você meu mundo virou solidão Te amo, te amo, te amo Não dá mais pra mentir para o meu coração Te amo, te quero Te amo, te amo, te amo, te amo Se meu mundo viu solidão Me dou saudade na realidade Quero ter você juntinho pra me amar Te quero inteiro, não pela metade Me correndo e satisfaz o meu prazer Ou se tua voz dá um arrepio Um calor que me consome e me bate Aquela fome de te amar, amar, amar Sinto o teu cheiro que a brisa me traz Fico louco, alucinada, totalmente apaixonada Te quero mais e mais Me dou saudade na realidade Quero ter você juntinho pra me amar Te quero inteiro, não pela metade Vem correndo e satisfaz o meu prazer Me dou saudade na realidade Quero ter você juntinho pra me amar Te quero inteiro, não pela metade Vem correndo e satisfaz o meu prazer Luciene Belo Apaixonando Brasil Eu sinto o teu cheiro Que a brisa me traz Que a brisa me traz Um calor que me consome e me bate Aquela fome de te amar, amar, amar E dou saudade na realidade Quero ter você juntinho pra me amar Te quero inteiro, não pela metade Vem correndo e satisfaz o meu prazer Me dou saudade na realidade Quero ter você juntinho pra me amar Te quero inteiro, não pela metade Vem correndo e satisfaz o meu prazer Vem correndo e satisfaz o meu prazer Luciene Belo E Batista Lima É nessa canção que vamos machucar os corações apaixonados Eu e você mexendo com todos os corações Essa aqui é pra se apaixonar Diga por que choras De felicidade E por que te afogas Pela solidão E por que me tomas forte assim nas mãos Muitos pensamentos deixam levar-te Eu te quero tanto E por que te afogas Te responderei Não me leve a mão E que no futuro E que no futuro Eu não mereço Eu não mereço Não me ames Na espera de outro dia Não me ames Não me ames Não me ames Porque estou perdido Se uma guerra De uma guerra Chega que se arrepende E que não me ames Por estar na terra Quero alçar Quero alçar o voo Pra te dar amor Pelo céu azul Pelo céu azul Essa é pra se apaixonar Lucine Melo Eu não sei o que dizer Essa é a verdade Se a gente queira Saberá se amar E nós viveremos juntos Até a nossa morte E eu só te peço Que não me deixes Não me deixes Não me deixes Não me escudes Se digo que não te amo Não me deixes Não me deixes Meu coração Me diz que tu me amas Não me ames Não me enrogues Amargura de o meu Sabes bem Que eu não posso Quem uso Que sempre te amarei Não me ames Com esse ar sofrido Esse coração Que se encheu de amor Não me peça Para te esquecer Em seus dias tristes Quero que me ames Não me ames Com esse ar sofrido Esse coração Que se encheu de amor Não me peça Para te esquecer Em seus dias tristes Quero que me ames Não 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 me ames Tô querendo conquistar seu coração E esse sentimento te lacera o meu ser Só você pra completar o meu viver Por teu olhar me seduziu E agora eu quero esse amor Sei que você também quer Me se aquecer no meu calor E todo o tempo que lhe passar Ao teu lado estarei É só você dizer que sim Porque pra sempre te amarei Faz um tempo que alimenta esse desejo Não dá mais pra evitar Porque eu te quero Não, não tenha medo É tão bom a gente amar Os mistérios dos teus sonhos Vou desventar Luciene Bells O teu olhar me seduziu E agora eu quero esse amor Sei que você também quer Vê se aquecer no meu calor E todo o tempo que passar Ao teu lado estarei É só você dizer que sim Porque pra sempre te amarei E quando em mim E quando em mim Estiverem meus braços Serei bem mais feliz Sim, eu sei E as noites de amor Parecerão eternas Parecerão eternas É só você dizer que sim É só você dizer que sim Porque pra sempre te amarei Dói com o tempo É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no meu amor Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói com o tempo A solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Lúcio e em mim não quer ninguém no seu lugar Ah, ah, ah Lúcio e em mim não quer ninguém no seu lugar Diz agora o que que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Que um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói com o tempo Dói com o tempo A solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Dói meu coração não quer ninguém no seu lugar Sentimento dói com o tempo 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 O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que foi bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É seu de mais ninguém Te adoro em tudo, 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 tudo Te quero mais que em tudo, tudo, tudo Te amar sem limites E ver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que em tudo, tudo, tudo Te amar sem limites E ver uma grande história Aqui ou num outro lugar Que possa ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Que não sabe a força que tem Amor, eu juro Ser Deus demais ninguém Um amor puro Que não sabe a força que tem Amor, eu juro Ser Deus demais ninguém Música O que é dentro do meu coração Eu tenho guardado prática E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São duas até morrer Te adoro em tudo, 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 tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites E ver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites E ver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Te adoro em tudo, 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 tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites E ver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Te adoro em tudo, tudo, tudo Te adoro em tudo, tudo, tudo Parece que você saiu de um sono Você parece até irreal Chegou dessa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Meu herói As cores não estão mais artificiais E as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar Você parece até irreal Chegou com essa carinha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração Diz pro meu coração Meu herói As cores não estão mais artificiais E as estrelas ainda brilham mais E as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até acordar com você Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar, vou sonhar Vou sonhar, vou sonhar Chegou na minha praia um garoto Querem tirar um som Tindom, tindom Cheio de chá me improvisando Na safona louco pra me conquistar Mas pra eu cair na sua onda Tem que me provar que é bom, que é bom, que é bom Porque paixão de você de pirataria O meu coração não vai tocar Toca garoto, você não se garante Olhando nos seus olhos quero ver você tocar Fora garoto, você não é um fã No som dessa safona faz meu corpo É volar assim, assim Faz um pirififão pra mim que eu vou me apaixonar Fum pirififão, pirififão, pirififão Segura o suingão, não fique de bobeira Fum pirififão, pirififão, pirififão Bateu, virou paixão Não é de brincadeira Fum pirififão, pirififão, pirififão Segura o suingão, não fique de bobeira Fum pirififão, pirififão, pirififão Bateu, virou paixão Não é de brincadeira Não tô brincando não, viu menino Eu vim pra ficar E dançar com você Segura Arrocha Vai, vai Chegou na minha praia Um garoto querendo girar um som Tindom, tindom Cheio de chave, provo santo na safona Louco pra me conquistar Mas pra eu cair na sua onda Eu tenho que me provar que bom Que bom, que bom Porque paixão tipo cede pirataria O meu coração não vai tocar Toca, garoto Você não se garante Olhando nos meus olhos Quero ver você tocar Fora, garoto Você não é um bambi No som desse santo Não faz meu corpo rebolar Assim, assim Faz o pirififão Pra mim que eu vou me apaixonar Fum pirififão, pirififão Segura o suingão Não fique de bobeira Fum pirififão, pirififão Bateu, virou paixão Não é de brincadeira Fum pirififão, pirififão Segura o suingão Não fique de bobeira Fum pirififão, pirififão Bateu, virou paixão Não é de brincadeira Fum pirififão, pirififão Segura o suingão Não fique de bobeira Fum pirififão, pirififão Bateu, virou paixão Não é de brincadeira Fum pirififão, pirififão Segura o suingão Não fique de bobeira Fum pirififão, pirififão Bateu, virou paixão Não é de brincadeira Não, não! Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Vá! Anda, vamo embora Que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louca pra te amar Vem, incendeia logo essa paixão Quero fazer amor contigo na varanda, na escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Vem, juro meu amor que dessa noite você não me escapa Sou uma fera entomada Eu vou devorar você Yeah, yeah, yeah Ah, essa paixão virou os flats Me grudou em você O meu coração virou tiete E só penso em você Ah, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou tiete Hoje me bateu uma saudade louca de você Por isso resolvi ligar Eu sei que já são altas horas Mas ninguém domina o coração apaixonado assim Desculpa, mas eu tô afim Por isso te liguei agora Anda, veste a roupa, pega o ponte que vamos sair Eu não aguento mais ficar aqui Acompanhada dessa solidão Anda, vamo embora Que o relógio não pode esperar Eu tô no ponto louca pra te amar Vem, incendeia logo essa paixão Diga aí, vá Quero fazer amor contigo na varanda, na escada Nessa linda madrugada Eu quero ficar com você Vem, meu filho Juro, meu amor, que dessa noite você não me escapa Sou uma fera entomada Eu vou devorar você E aí, que tá assim, ó Ah, essa paixão Me grudou em você O meu coração virou tiete E só penso em você Ah, essa paixão virou chiclete Me grudou em você O meu coração virou tiete Essa paixão me grudou em você O meu coração virou diet E só penso em você Essa paixão virou chupete Me grudou em você O meu coração virou diet Hoje me embateu uma saudade louca de você Valeu galera, bom demais! Alô minha galera forrozeira, essa música é um clássico E eu quero que agora vocês sonhem mais E cantem comigo, simbora! Dei um papo sério pra levar minha grande amiga Foi muito difícil conseguir Acredita Quero o jogo aberto e agora é tudo ou nada Vamos de uma vez as nossas contas acertar Já estou sabendo porque ele me deixou Você foi a culpada pelo fim de um grande amor Vivo tão ferida, eu não consigo me temer As regras desse jogo, eu gostaria que vocês cantassem comigo Pode deixar, você também vai chorar É quebra, menina! Pode deixar, ele também vai chorar Na sua vida Calma minha amiga, senta aqui pra conversar Tenho a minha história, também tenho o que contar Se ele te deixou, quis te ver aqui comigo Tive a minha culpa, também tive o meu castigo Fique então sabendo que ele também me deixou Agora estou passando tudo o que você passou Se pelos meus erros tenho muito o que pagar Não vamos deixar nossa amizade Canta comigo, seu azul! Pode deixar, só da voz vai chorar Adoro! Sai, Dani! Pode deixar, ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar, ele também vai chorar Na sua vida Ele vai chorar Eu vou morrer de saudade Ele vai, ele vai Eu vou morrer de saudade Eu vou morrer de saudade Eu vou morrer de saudade A partir de agora, vamos fazer uma viagem direta ao túnel do tempo Simbora minha banda Você faz o que quer de mim Me tem na hora que me deseja Você faz o que quer de mim Mas tô mudando Preste atenção que eu vou te dizer A vida vai te dar o troco Você vai chorar se eu me desprender Mas pra você não volto mais Vem pra que eu não abençoe Fidelidade pra você Essa tá no meu novo CD Recordar é viver Oi, meus amores! Chega mais um esquina essa noite Vamos comer, Dio! Mais de uma vez Eu te perdoei Mas agora não vou aceitar Tô pedindo me beijar Não vai me negar Não tem mais pra que fingir Sei que te amei em vão Você faz o que quer de mim Me tem na hora que me deseja Você faz o que quer de mim Mas tô mudando Preste atenção que eu vou te dizer A vida vai te dar o troco Você vai chorar se eu me desprender Mas pra você não volto mais Lindo sax Lê um cdz Machu! Pra te esquecer Vou me aventurar Vou me jogar nos braços De outro lado Sem medo de errar Já tomei a decisão Não tem mais pra que fingir Não é mais seu meu coração Você faz o que quer de mim E tem na hora que me deseja Você faz o que quer de mim Mas tô mudando Preste atenção que eu vou te dizer A vida vai te dar o troco Você vai chorar se arrepender Mas pra você não volto mais É só pra quem tá roendo E pra quem tem de amor Um dia eu sei que vai ligar Chorando, me implorando pra voltar Já vai ser tarde demais Pra me pedir desculpa Eu quis voltar atrás Porque eu vou ser o novo amor Que tem fidelidade Que me dá valor Foi você Quem quis assim Tudo acabou Você faz o que quer de mim E tem na hora Você faz o que quer de mim Mas tô mudando Preste atenção que eu vou te dizer A vida vai te dar o troco Nossa Você vai chorar se arrepender Mas pra você não volto mais Eu não falto sabe por quê Porque quem vive de passada é museu E carangueja é quem anda pra trás Prefeitura Municipal Jornal da Saúde Alô minha prefeitura Secretaria Zinho Jornal da Luiz Elite Produções Voltando pra quebrar Show! Tô tão chiquinho no secado Foi com essa canção Que tudo começou na minha história O Brasil inteiro Pôde ouvir a minha voz E conhecer o que ele falou O que é falar de amor Essa foi a primeira canção Que eu gravei junto com a banda Magníficos Quem sabe canta sim Alô coelho Cheiro menino Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil Sem você Oh, mas queira, simbora minha banda Essa é pra você dançar bem a carradinha Tá gostando demais Simbora, simbora, simbora Estou Alonjado por audições e eventos Quero, quero tanto Ter você pra mim Como é que é? Você pra mim Vida Minha vida Vida minha, sim Oh, oh, oh Dono dos meus sonhos Toda inspiração Inspiração Lindo Todo lindo Estou sem emoção Simbora, meu bailarino Você dançou demais Olha Começa a ternura que ainda é olhar Que loucura Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor Eu faço tudo por você Porque eu estou Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Segura a metaleira, show! Amigo abanho Beijo da baianinha Aquele cheiro Obrigado, meu lindo E se alucine Melo pra você Dança Amor, leu, gravações Amor, leu, gravações Amor, leu, grau, 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 grau Eu quero ser escrava Eu quero ser escrava desse meu amor Eu faço tudo por você Porque eu estou Apaixonada Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Apaixonada Sofro calada Sem você Apaixonada Sofro calada Sem você Os apaixonados por forró Chegou a hora de dançar Vem, vem O calor Chora a sanfoninha E o nome dele Tudo do acordeon Machuca o coração Ai, que delícia Sem você eu não queria Diga aí Vou te ver algum Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem nova sorte E não pode acabar jamais Vem, vem Eu, sempre fui e sou Seu pé tra Mium Amor, amor Não deixe tudo pra depois O que houve em minutos Só o tempo poderá dizer E tem coisas de amor de coração Que só mesmo o tempo girar Aí vai machucando, machucando Que é bom demais A noção do mal, meu ocultor O que houve em minutos